Bom, e o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda que foi criado pelo governo federal no início da pandemia deve terminar nesta quinta-feira. O programa permite que empresas negociem jornada de trabalho, salário e até contratos de funcionários por período determinado. Esse professor de academia foi um dos beneficiados do auxílio emergencial, pago pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. O local onde ele trabalha ficou fechado por meses, mas ele continuou recebendo o salário. O governo deu uma oportunidade para a gente, está fazendo uns cursos e dentro da hora aula desses cursos nós recebemos um valor, que foi um valor de um salário mínimo, que veio nos ajudar a ter essa ajuda a mais quando nós ficamos ausentes. Foi um benefício gigante para não ter exatamente a demissão em massa, que era o mais provável de se ter, onde as academias literalmente não tiveram, tiveram o faturamento zero e as despesas como aluguéis não foram suspensas. O programa de auxílio emergencial para empresas, que entrou em vigor em abril, deve encerrar no dia 31. Assim, as empresas precisam encerrar os contratos com os funcionários ou suspensão de salários. De acordo com esse advogado trabalhista, as empresas vão ter que voltar à jornada normal com o fim do programa, a não ser que ele seja prorrogado. Todos os contratos que estavam suspensos ou as jornadas reduzidas, elas voltarão ao normal a partir do dia 1º de janeiro. O fato de terminar o estado de calamidade pública, o fato de terminar a ajuda do governo, não impede as empresas de reduzirem salários ou até de suspenderem contratos. Elas podem fazer isso junto aos sindicatos, com regras diferentes e sem o auxílio do governo.